Galera, vamos começar aqui o vídeo então que eu falei que ia dar das dicas, né, que eu falei sobre um estilingue Um estilingue de mais aberto, a pegada da furquilha mais aberta, né Essa minha aqui, como eu falei, ela tá dando 9 centímetros, galera Só nessa parte aberta, não na ponta, tá, só na parte aberta aqui, ó Daqui até aqui, galera, ó Ela tá dando 9 centímetros, né, a abertura Não precisa ser tão aberta assim, tá, galera, eu espero que a câmera esteja pegando Porque quando eu gravo o vídeo aqui eu baixo um pouco ela aí, espero que esteja pegando, tá Eu vou começar aqui, galera, né, eu vou ensinar todos, tudo isso aqui é pra explicar, tá Tudo que tá aqui, né Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é o material que eu fiz na minha mirinha, se alguém quiser Aquele plástico emborrachado, ó, tá vendo Isso aqui é aquele negócio assim de encaixar chave, né, aquelas pontas de chave, galera Sabe, ó, acho que vocês vêm aqui, né Aí eu tirei daqui, mas pode, né, uma mira aí pode ser feita por qualquer componente Que você dê pra você enxergar e que você goste, né Vamos explicar aqui, né Vou começar, não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, por isso que eu fiz ele em casa Tá, galera, vai ser vídeo bem comprido, né Já vou adiantar aqui que o meu dedo tá assim, porque Volta e meia aí eu pego a mim e fumo aquele cigarro, fumo de trevo, galera, né Aí a ponta do dedo que eu seguro com a mão esquerda fica dessa cor, tá, sei, desculpa aí Né, isso é algo que eu nem deveria tá fazendo Né, fumar não presta, né, galera Mas enfim, vamos começar aqui, galera Deixa eu explicar certinho pra vocês que o vídeo vai ser longo E eu não sei nem pra onde começar direito Vamos começar por uma base aqui, né Primeiro de tudo, eu vou explicar Como que o comportamento de uma borracha de soro O porquê que numa fruquilha mais aberta Ela se comporta melhor Tá, já quero explicar que é soro, galera Não tô explicando isso aqui, ó Isso aqui é aquelas borrachas de xilingue de fita Que eu já tive um Que eu expliquei e faz muito Na comunidade do meu canal Eu postei lá, né Um estilinho que eu tinha E talvez eu coloque a foto, né Se for colocar vai aparecer agora Se não for, não resolvi não colocar Eu fiz em 2015, galera, esse aqui, tá E eu atirei só no quintal de casa Nunca sei com ele Então, é bem molinho, né Eu sei como que são essas borrachinhas Só pra falar, tá Elas são, ó Totalmente molinhas, galera, ó Já o soro, ó O soro nem dobra, galera Ó, ó o soro Tá vendo? Então, eu quero Esse aqui deixa de lado Quero falar sobre o soro Que a gente costuma usar Que é o médio Esse é um médio Ou grosso, tá Pro fino, galera Fica melhor ainda, claro, né Que o fino é um pouquinho mais Mais mole, né Não tanto também, ó Em comparação com a fita, né Ó Ele também tá em pézinho, certo Esse aqui é o soro Rineo 201 Que eu uso, né, galera Ele é um soro mais É um médio mais grosso, ó Tá vendo? Esse aqui é um médio, ó Ó, o fino O médio E o médio Rineo Isso não tem nada a ver, tá Tem um soro aí Do Goiás médio Que ele é da grossura desse aqui, ó Porém, ele é mais duro Que o Rineo Eu nem uso dele, velho Fica muito complicado Não cheguei a testar ele Que essa furquilha é mais Uma furquilha mais fechada Que nem aquela vermelha Que eu tinha, galera Ficava horrível Horrível Então Vamos explicar aí Vamos começar Vamos pegar o alicate Coloquei aqui, galera Porque o alicate vai me dar as aberturas, tá Ó Então Vamos explicar aqui Vamos começar agora, né Vamos se tornar uma furquilha bem fechada, tá Galera Vou colocar uma bem fechada Pra demonstrar direito, né Por que que uma furquilha fechada Não se comporta, galera É bem fácil de entender, né Tá vendo que a borracha Ela vai encolher Praticamente em cima dela Ó Praticamente ela vai encolher Em cima dela, galera Porque ela tá mais fechada Se ela tá mais pro lado Ela não vai encolher em cima dela, tá vendo Ela não encolhe em cima dela Então já começa daí a precisão, tá Ó Vamos abrir mais um pouquinho aqui Vamos tentar simular aqui, galera Nem sempre dá certo Mas vamos tentar aqui Eu vou só empurrar Já foi errado, tá vendo Eu não vou forçar, galera Eu vou só empurrar Ó A borracha ela faz o que ela bem entende, ó Tá vendo, ó Não Tá vendo E ela faz muito essas ondulações Tá vendo essas ondulações, ó Aí Já foi errado de novo, galera E olha que tá meio abertinho, hein Aí, ó Agora foi certo, tá vendo Agora se eu abro mais a furquilha, galera Ela já faz o movimento igual Tá vendo Tô fazendo a mesma coisa, galera Tá vendo Ela fazendo sempre o mesmo movimento Vocês entenderam E não só com isso Unido a isso Eu vou deixar duas fotos agora Agora sim eu vou deixar, tá De dois tiros que eu dei Que eu pausei bem na hora do disparo Vai ser em sequência, tá De ambas as furquilhas que eu usava O primeiro vai ser da furquilha antiga vermelha Que era o verniz vermelho E em sequência a essa Fora o disparo que eu fiz a parte, né Então tá gravado Vocês vão ver a ondulação que a borracha faz Ela vai toda ondulada assim, né Na hora do disparo Ela encolhe aqui Bem aqui assim ela faz isso, tá Vocês vão ver agora Beleza, galera? Vocês viram, né É... Já deixei, né Aí pra vocês verem Então além disso daqui, galera Ainda tem essas ondulações Porque o tiro Ele não vai fazer só isso aqui, galera Ele veio com força Então a borracha ela vem Quando ela vai embolando aqui Ela se ondula completamente Isso faz seu tiro sair errado O que eu quero passar aqui é o seguinte Você colocar uma latinha a 10, 15 metros Dá 10 disparo, acertar os 10 Você colocar uma latinha a 10, 15 metros Dá 10 disparo, acertar 5 Acertar 6 Aí um passa, né Passa uma chave Outro passa um palmo Outro passa quatro dedos E você fala Ah, mirei errado Nem sempre Às vezes você não mirou errado Às vezes isso aqui Não fez o certo, tá Isso aqui não fez Fez isso que eu tô dizendo E jogou errado A munição é leve, galera A borracha ela é dura A borracha de soro Já falei Não foi feito pra estilingue A gente usa Mas não é pra estilingue A gente usa porque ela é Além dela ser resistente Dura bastante Ó como é que fica em pé Ela é forte É potente Então Por isso que a gente usa Além de ser barato, tá Ser bem acessível Então Por isso que a maioria usa Só que ela não é feita pra isso, né Vocês sabem Então por isso que tem essas diferenças, tá Então vou mostrar aqui Vou demonstrar No vídeo que eu fiz a tocaia, galera Eu Eu dei uns tiros lá no final Que eu já tava com essa furquilha aqui Eu dei uns tiros no final E demonstrei lá Eu falei que a furquilha mais aperta Funciona como se fosse um arco Vocês sabem o que é um arco, né Ele é distante A amarradilha dele é distante Da Da cordinha Da cordinha dele, né Fica bem distante Peguei a régua aqui pra demonstrar Mas ele é muito maior que isso Então eu vou Desculpa as motos passando aí, galera Na rua, as coisas aí, tá Vamos demonstrar aqui Que eu falei lá, tá Vamos abrir mais o alicate E vamos segurar bem curtinho, ó Tá vendo Ó Forma de arco, galera É algo que a borracha sempre vai fazer a mesma coisa Porque ela tá Tá vendo Uma forma de arco Foi o que eu falei lá Na verdade eu já demonstrei isso aqui, né Ali fazendo aquela hora aqui, ó Aí, né Que eu comecei o vídeo já falando Mas vamos demonstrar melhor, tá vendo Agora sem soltar Espero que esteja pegando, cara Sem soltar, ó Eu vou Encolher Ó como é Ó a borracha Cadê a forma de arco, galera Não tem mais, ó Tá vendo Agora se eu estico um pouco, ó Viu É isso aqui Muitos sabem isso Muita gente fala aí Ah, eu não uso furquilha fechada Porque ela É perigoso jogar pra trás Sim, é até perigoso Ela embolar e jogar munição pra trás Só que às vezes a pessoa consegue atirar bem, galera Mas não tem precisão totalmente sempre Porque Quase isso aqui, tá Então A primeira parte que eu queria falar Tá falado, tá Consegui aqui Explicar o mais rápido possível pra vocês, tá Agora eu vou explicar o seguinte Que muitos tem dúvida aí Como atirar usando a borracha Que a pessoa às vezes fala Ah, vamos mirar em cima da borracha Que nem No vídeo da tocaia mesmo lá Se vocês quiserem ver lá Não sei, né Os primeiros vídeos aí Um que eu acertei Umas Algumas também não caíram Que eu fiz Eu coloquei um vídeo bem rápido E não estava usando essa mirinha, tá Que essa mirinha aqui, galera Vocês estão vendo Ela serve só pra Às vezes eu atiro dentro do mato É escuro Nem aquele tiro que eu dei no jacu Lembra do jacu Tem um vídeo aí Que eu atirei no jacu No final Eu não estava vendo Eu não estava com a mirinha E eu não estava enxergando Quase nada Já estava Bem de tardezinha Dentro do mato Estava à noite E eu atirei Uma alemã Enxergando aqui Mas acertei Mirei na cabeça Pegou, galera Não sei o que aconteceu Ficou um barulho danado Tá Então Estava usando a borracha Mesma coisa Extensão, tá vendo Se a mirinha está aqui Eu vejo só essa pontinha Que o xilingue fica de assim Só vejo essa pontinha ali Ela é comprida Como eu falei Que eu colei ela bem colada Peguei um Se você cola só isso aqui Né, galera Só essa pontinha Fica mal colada Se você cola um pedaço maior Fica mais seguro Que eu não vejo Essa extensão aqui não Eu vejo só a pontinha dela Ok Já demonstrei Por que que eu De onde eu tirei E a furquilla, galera É só você pegar Uma serrinha Uma faquinha Sei lá E fazer um corte Foi o caso Que eu fiz aqui E colar Até ela ficar Tá vendo Ela passou um pouquinho Mas ela poderia nem passar Tá vendo Aí você arredonda aqui Pra não machucar a borracha Pronto Acho que vocês veem Coisa super simples, tá Então Vou explicar agora Ou por que Como que você usa Mirando a borracha As pessoas não entendem Se eu acho que a borracha É só aqui Cara, a borracha Não é só aqui É aqui porque É aqui que ela tá amarrada Mas não é só aqui Como que eu vou explicar isso Galera Tá essa tampinha aqui Eu não sei se muitos de vocês Isso aqui é uma borrachinha Aqui da médica Tem um pedaço Uma pedaço de couro amarrada Aqui, sei lá Por que que tá aqui Eu devo ter cortado Uma malha véia aqui, né Então Eu vou explicar, galera O seguinte Eu Na minha infância Eu gostava Já usar o estilingue Eu já gostava Eu gostava muito Fazer uma coisa Pegar o elástico Da mãe da gente É um elástico Um elástico branco A gente gostava De matar mosquito Não sei se vocês Já fizeram isso Alguns já devem ter feito Pegava e estica aqui Pra matar o mosquito Em cima da mesa Matar mosca Aquelas mosquinhas Que fica em cima da mesa, né Eu gostava muito De fazer isso Galera Aquilo ali Você já tava Quem fez isso aí Você já tava usando O mecanismo do estilingue Você tava mirando Em cima da borracha Entendeu Porque Você puxa Geralmente você segura assim Tá vendo Aí você puxa ele em cima do dedo E você Alinha Vou colocar mais perto Pra vocês verem Mas Não precisa ser tão perto Tá Trazer essa tampinha aqui Você alinha ele aqui Galera Espera aí Eu tô já pegando Só que você não alinha assim Tá vendo E nem assim Tá vendo que a frente Tá alinhada Mas não é isso aqui Que você fazia E nem isso aqui Você alinhava completamente Quando você esticava O elástico É uma flecha Que você enxerga Ele retinho Do começo ao fim Tá vendo É isso aqui Que é mirar em cima da borracha Não é só a ponta Por isso que às vezes Vocês não conseguem Atirar usando A haste Usa o meio da forquilha Entendeu Vou explicar certinho Aí você fazia o que Você trazia ele na Do ladinho do rosto Do ladinho do rosto E Atirava Você alinhava Entendeu É perto É perto Mas é pra uma forma De explicar Tá galera Por que Galera O olho da gente Vamos simular Que isso aqui é um rosto Então o olho Vamos Vamos imaginar Que isso aqui é o olho Da pessoa Ele não é do lado Né galera Então quando você Vai mirar O elástico Para acertar a mosca A tendência É você pender O olho O rosto Você pende o rosto Né Tá vendo Pendendo Você pende o rosto Pra aqui Tá vendo Se o elástico Vier aqui Não dá ângulo Então você pende o rosto Pra que ele fique Na mesma linha Do olho Tá vendo Ele fica na mesma linha Do olho Galera Tá vendo Se você deixar o rosto Reto Não dá ângulo Se você Dá aquela pendida Tá vendo Ele fica na mesma linha Então é isso Que você faz Você puxa aqui No lado da maçã Do rosto Ou na orelha Que nem eu já fiz Tô usando o lado Da maçã Do rosto Tá galera Não tô puxando Mais muito Na orelha Por que galera Deixa eu explicar Pra vocês A borracha Esticava demais E aquela lapada Vinha aqui Chega Ficou meio inchadinho Galera Tá vendo Ela ia lá E voltava E toma Lembra que eu usava Até um paninho Então aqui No lado do rosto Já é o suficiente Pra mim Na da maçã Do rosto Né No rumo De onde fica O dente Da gente Eu sinto aqui Tá O dente superior Tá ali Na gengiva Assim Então Abaixei aqui E eu faço isso Por que E daí vai dar Meu ângulo Se eu ficar Com o rosto Assim Vai ficar de lado Vai dar ângulo Pra dentro Lembra do elástico Que eu falei Na tampinha Ângulo Vai passar aqui Entendeu Se puxar demais Pra dentro Que é mais difícil É mais difícil Pra dentro É por causa do rosto Tá Que bate no rosto Da gente A mão Né Então Tem que alinhar Ela certinho Ok Estão entendendo Espero que você Esteja entendendo O que eu estou falando Tá Já adiantar Aqui também Quem começar A tirar assim Vou seguir Minhas dicas Presta bem Atenção Que a gente Não é duro A gente não é Um material duro Então Vamos supor Aqui no meu braço Encostei Galera Tá vendo Que vai pra dentro Então tem gente Que você tem que testar Seu tiro Só de você Relar que ele já acerta Ou se você tem que apertar Porque as vezes Você acerta 10 metros Galera Mas a 20 Não acerta Já dá ângulo Tá A 20 Aquele milimetrozinho Que você errou ali No alvo Mas acertou Lá na frente Ele Entendeu Dá mais Então você tem que Achar um ponto Pra que seu tiro Saia Presta atenção Ele saia daqui reto E vai um canudo reto Um canudo reto Até o final Não adianta ele sair daqui reto Aqui reto E aqui ele dá ângulo Entendeu Então Tudo isso Como que você faz Quando você acha o ponto Testando isso aqui E testando um tiro A uns 20 metros Por aí Tá Dá disparo a 20 metros Pra ver se você acerta bem No meu caso Se eu só encostar A 10 metros Eu acerto A 20 já passa Como eu não apertei Vai passar Costuma passar muito Do lado direito Entendeu Porque aquele Um pequeno desvio Que eu faço Aqui Que eu aperto E sinto Aperto mesmo Aqui Sabe Aperto mesmo E seguro E sinto A gengiva Aqui por dentro E seguro E me concentro E solto É o que faz O meu tiro Sair reto A 10 A 20 Entendeu Ai meu Deus Tem um cristão Ali Apertando A buziano De uma moto Entendeu Mas vocês entenderam Estou tentando Dar todas as dicas Aqui como eu sempre faço Por isso que eu escolhi Falar em casa Porque eu ia falar bastante Vocês entenderam Até aqui Então deixa eu explicar Mais um pouco Por que Que o meu estilo Agora está dando a impressão Que a minha furquilha Está mais deitada Lembra que a furquilha Que eu usava Parecia que ela está mais em pé Agora parece que ela está mais deitada Não é que ela está mais deitada É que a Lembra que eu usava Uma bico de pato Naquela Já para colocar O meu ângulo certo Que era uma borracha Que já ficava medido Com o horizonte Como eu não quero usar mais Aquele é onde eu busco O meu ângulo Tá O meu ângulo natural O ângulo de tiro natural Como que você faz isso Ó Vou deixar essa tampinha aqui Tá Vou mirar usando a haste Então Eu vou pegar ela aqui Galera Não Vou deixar ela aqui Eu vou pegar ela aqui E vou mirar no meio E vou descer ela Desci Já está descida Já está no meu ângulo Aqui Olha como que ela ainda está Na diagonal Galera Está vendo Agora eu vou pegar Vou abrir mais a forquilha E vou mirar no meio E vou descer Olha como que a forquilha Vai deitar muito mais Olha o tanto que ela deitou Agora deu Olha Está vendo Mais fechada Já deu Entendeu Por isso que você não acerta Os tiros Às vezes Porque o ângulo Está errado Você só coloca aqui Só que o ângulo Está totalmente errado O ângulo Você tem que achar Ele naturalmente Por isso vocês perceberam Que eu não estou usando Mais a bico de pato Eu miro o meio em pé E deito A forquilha Até achar meu ângulo Uma vez achado Galera Não deita mais Achou Ou seja Alinhou aqui Foi descendo aqui Alinhou Não deita mais E ajeita No meu caso Não dá certo Se eu deitar E alinhar Se eu deitar ela mais E alinhar aqui no rosto Não dá certo Espirra Costumo espirrar o tiro Sabe O tiro sai Meio para a esquerda E não dá certo Não sei A borracha não se comporta bem Então O que acontece aqui Eu miro aqui Puxo Coloco na noção do rosto E desço até alinhar Aqui está alinhado Aqui é como se fosse O meu tiro Não sei se você enxerga Vou trazer bem aqui Perceba Vou deitar a borracha Perceba que ainda não é Deitado Ainda é diagonal Está vendo Está vindo a borracha aqui Se fosse Se fosse totalmente deitado Seria aqui Galera Que essa borracha Estava Mas ela é aqui Só dá a impressão Que deita mais Por causa Que é porque Ele é mais aberto Tá Ele é mais aberto Você faz esse movimento A haste é mais distante Até ela chegar lá Ela deita mais a outra Tá Está explicado Galera Espero que esteja Espero que você esteja vendo Que a câmera está meio deitada Por isso que eu estou posicionando Para vários lugares Para vocês enxergarem Tá E Isso aqui eu peguei Que era para colocar No meio do alicate Aqui Mas não precisou Para as vezes Não conseguisse controlar Ok Chavinha aqui E Agora Eu ia falar mais uma coisa Que me deu branco Ah É verdade Vocês sabem que a minha puxada É por baixo A minha puxada É assim Eu coloco a munição Aqui Eu não trouxe Nenhuma buliquinha Mas Coloco a munição Seguro por baixo E a borracha faz isso aqui Só que galera A borracha faz isso aqui Mas Eu vejo a borracha De cima do mesmo jeito Eu olho lá na frente Enxergando a extensão Mais ou menos Vocês sabem É a visão periférica Vocês estão olhando lá na frente Mas ainda estão enxergando A borracha Não está saindo daqui Isso te dá uma ajuda Isso unido Tudo isso Unido a você Saber posicionar no rosto Se é para dentro Se é para fora Se você vai apertar mais Porque a gente é de carne É flexível Achar isso aí Treinando um tiro mais longe Acabou Você vai só se concentrar Na hora do tiro E Soltar Entendeu É E É verdade Deixa eu falar aqui Essa pegada minha Ela funciona Como eu já falei Sempre repito Porque muita gente não vê Eu uso Só funciona Essa pegada aqui Para mim Para mim No meu caso Só funciona com munições perfeitas Ou esfera Ou burquinha Porque ela sai com efeito de giro Porém Eu não sei se isso aqui Dispersa um pouco Aquela ondulação Que vocês viram aí na borracha Porque o meu tiro Sai muito mais preciso assim Com essa torcidinha Se eu atirar assim Não sei o que acontece Espirra meu tiro Ele vai sair sempre um pouco mais à direita Volta e meia Mesmo controlando Ele vai Espirra Não sei o que acontece Quem atira assim Consegue atirar assim O tiro não espirra Vai se dar muito melhor Do que eu estou falando Porque ele vai puxar aqui Galera E ele vai descer Por aqui Fazer tudo aquilo que eu falei Em compensação Ele ainda vai ver Vai enxergar Olhando lá na frente Vai ver as duas ligas reta Tá vendo No meu caso Como é torcido Eu não enxergo muito reto Porém Eu só presto atenção nessa A de baixo Pra mim não importa Lembra que eu falei Que você acertava as tampinhas Lembra que eu falei Do mosquitinho Que você alinhava a borrachinha E acertava Então o que eu quero dizer É o seguinte Mão direita É a minha mão Miro a arte direita O xilingue pra mim É só isso aqui galera É só isso aqui Ó Deixa eu mostrar aqui melhor É só isso aqui Da onde eu coloco a munição Entendeu É só isso que é o xilingue Essa aqui só tá aqui Porque não tem como Centralizar a munição Sem ter outra borracha Se tiver como Nem precisava Não precisava De outra borracha Claro que ela dá mais força Mas se tiver uma borracha Mais forte Que você centraliza a munição Não precisa da outra O xilingue só tem uma forma de arco Porque não tem como Você centralizar Entendeu É isso Às vezes a pessoa Olha o xilingue E fala Nossa Como atira nisso Cara Que nem um elastiquinho Não tem Você aprendeu a alinhar Bonitinho Fez o ângulo certinho Que nem eu falei Desce Faz o ângulo Entendeu Soltou A furquilha é É aberta Beleza Agora Se você for fazer Uma furquilha mais fechada Já não garanto Tá Que isso tira e espirrar Aí É furquilha Tá Furquilha fechada Vocês viram ondulações Que eu coloquei Tá galera Isso As vezes o tiro As vezes o tiro começa a passar Passar pra cá Que a borracha Embola e joga pra cá Ou as vezes ela joga pra cá Ou as vezes ela joga pra cá E pra cima Entendeu Por isso que eu dou preferência A uma furquilha mais aberta Tá Então Já expliquei Tá explicado Galera Eu não vou mais falar Porque se não vai Tomar tempo de vocês Aí Não vou dar salve Nem nada Nesse vídeo É só Pra não ficar mais longo Tá Que vocês sabem Que eu começo a falar E não paro mais Não sou muito de falar Não sou falador Não sou tagarela Não É que nos vídeos Eu me empolgo Falo demais Beleza Então eu vou encerrar Espero ter Explicado aí A dúvida de vocês Não sei se eu esqueci De alguma coisa Mas acho que eu Lembrei Não preciso explicar As vezes vocês não viram Aqui galera Eu posicionando Mas nos vídeos Vocês veem eu posicionando Que a câmera Ela tá mais pra baixo Eu não sei Se vai pegar aqui Na frente Mas é só olhar Meus vídeos Puxei Botei aqui Na maçã do rosto Fiz a pendida Pro olho ficar Na mesma direção Da malha Ou que seja Da borracha Que tá no mesmo rumo Desci até fazer Meu ângulo Fez meu ângulo Que eu vejo A borracha reta Pressiono pra dentro Do rosto Dou aquela pressionadinha Final E seguro ali E não desço mais Não faço mais isso aqui De jeito nenhum Fez o meu ângulo Parei Ainda dá diagonal Certo? Não sei atirar Com a filha Totalmente deitada Não sei como funciona Claro que eu tento Brincar Mas dá aquela espirrada Não sei o que acontece Acho que isso aqui A maioria atira Né galera Que isso aqui Acho que dá Porque isso aqui Isso aqui galera Ela não tem ondulação Ela é molinha Então Você atirou As duas retinhas Ela vai Entendeu? Agora isso aqui galera Isso aqui é duro Entendeu? É isso que eu quero dizer Tá? Por que que eu mostrei Isso aqui galera? Nada contra quem usa isso aqui Tá? Pra às vezes Alguém que usa isso aqui Vai achar que eu tô falando Abobrinha Mas não Tá? Fique Isso aqui Não é isso aqui Certo? Beleza? Então Um abraço pra vocês Tá galera? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo